E aí gente Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Hoje um desafio Sonic mas eu não posso pegar anel Então vamos lá A gente não pode pegar anel, quase Aqui tem anel, não é? Como que eu vou passar disso aqui? Estou lascado Estou lascado Perdi o escudo já Ah, peguei Vou pegar esse escudo Esse é o tal do mula Tem muita gente que tem dó do mu Mano eu vou jogar seu Deus galera Já volto Cego Dor de cabeça Pode voltar a gravar Ah galera Eu reiniciei aqui Está sem o Deus Então bora lá Speed Dash pula Devagar 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 Aqui vai ter anel Eu vou por cima Então Por cima Opa 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 Sai mosquito A B Ui 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 Enfim Voltei Gai, iniciando, você também perde vidas. Tá bom. Qual é, Cleo? Não, tá na porrada. Tá montando uma bicuda no computador, cara. Deu!